Lembrando que o ex-ministro foi solto na quinta-feira após decisão do ministro Alexandre de Moraes, que revogou a prisão preventiva mediante aplicação de medidas cautelares. Entre essas medidas estão o uso de tornozeleira eletrônica com a proibição de sair de casa à noite e aos finais de semana, afastamento imediato do cargo de delegado da Polícia Federal, a obrigação de apresentar-se perante a vara de execuções penais do Distrito Federal todas as segundas-feiras, cancelamento de todos os seus passaportes e proibição de utilização de redes sociais. Pra gente fechar esse nosso primeiro giro, análise dele, Tiago Pavinato. Boa noite, Pavi. Boa noite, Brown. Mota, Dantas, Trindade e nossos colegas de trabalho, nossa audiência. Veja que engraçado. Já repararam que o Anderson Torres ficou no Brasil preso? Mais tempo do que o Lula ficou no Brasil administrando? Pois é. Se a gente descontar os mais de trinta dias em que Lula e Janja saíram do país, foram pro cabeleireiro, pro esteticista, malhando o dia inteiro vida de artista, indo pra balada, indo de motorista, hotel cinco estrelas, pela perfeita, Anderson Torres ficou mais tempo preso do que Lula ficou governando o Brasil. Curiosidade, né? Bom, este é o curioso caso em que, pra que se acertasse algo que estava errado, cometeu-se um outro erro, a prisão preventiva de Anderson Torres poderia ter acontecido? Não. Não por quê? Porque a lei é assim, o diz. Quando é que pode? Quando a pessoa tem a materialidade de que a pessoa é autora de um crime? Uns dizem que existe, uns dizem que aquela minuta, né? A famigerada minuta é a materialidade suficiente, outros dizem que nem tanto. Eu sou da turma do nem tanto, mas vamos fingir que aquela minuta é a prova cabal de que ele é um criminoso. Mas pra prender preventivamente não dá. Que precisam de dois requisitos, que precisam andar juntinhos, lado a lado. Que é o perigo da liberdade. Uma vez que, ato contínuo ao oito de janeiro, o Distrito Federal ficou sobre a administração federal, porque se decretou a intervenção federal, não havia perigo na liberdade de Anderson Torres. Não havia perigo nenhum. E se existisse algum perigo mínimo, deveriam ser aplicadas algumas das medidas cautelares, pra deixar em liberdade provisória. Mas o que aconteceu? Prisão. Vai. Mão na cabeça, vagabundo, vamos pra DP. E lá ele ficou preso. Ficou preso pra quê? Por quê? Não aconteceu nada. Ele ficou preso pra ficar à disposição da polícia pra dar depoimentos. E deu vários depoimentos. Deu depoimento até mesmo... E isso foi o mais chocante na semana passada. Quando ele, com ideação suicida, onze quilos mais magro, torturado sistematicamente, foi prestar um depoimento ao arrepio da lei. Como se faz em países autoritários, sob efeito de fortes remédios psiquiátricos? É uma cena dantesca de se imaginar. Pra não dizer que o Brasil não é uma democracia, eu prefiro pensar hoje que nós somos uma democracia em obstrução. Porque ver um homem com ideação suicida é esqualido. Prestar depoimento sobre efeito de psicotrópico, remédios psicotrópicos, psicoativos, isso não pode. É ilegal. O Código Civil diz. Aí, bom. Então, tá ficando muito feio. Tá insustentável. Isso vamos soltar? Vamos soltar. Mas aí erra-se de novo. Porque ele não foi solto. Dizer que Anderson Torres foi solto é cortesia aqui do nosso jornalismo, do Victor Brown, que diz soltura. Porque ele não foi solto. Ele continua em prisão domiciliar. Porque, não se enganem os senhores em pensar que isso é liberdade provisória. Não, é prisão domiciliar. Porque, alternativamente à prisão preventiva, o artigo 319 do Código de Processo Penal, sim, existe uma lei. E esta lei precisa ser observada. Eu não posso culminar uma medida restritiva de liberdade que não esteja expressamente prevista aqui no Código de Processo Penal. E foi isso que aconteceu. Além de o ministro Alexandre de Moraes ter aplicado quase todas, feito um combo. Porque o Código, ele apresenta várias cautelares, ou não vai ficar preso lá na cela. Ele pode ter esta cautelar e esta outra. Ele pegou quase tudo que tinha ali, fez um combo, amarrou e falou, tá, a tua cautelar é essa. Você vai ter que prever tudo o que está, praticamente tudo o que está no Código de Processo Penal, no artigo 319. Mas, eu vou criar mais duas modalidades para você. Que modalidades são essas? A modalidade de não acessar rede social, que isso não está na lei. Então, é uma liberdade provisória ilegal e também você não pode falar com pessoas. Mas ele não determina as pessoas. E o artigo, ele diz que se houver a proibição de falar com alguém, essas pessoas têm que ser determinadas. Tá na lei. Ou a lei vale, e valendo esta decisão, está errada, ou a lei não vale, e tenho razão em dizer que a nossa democracia está em obstrução.